Salve salve família, firmeza total, então mano, antes de começar o vídeo inscreva no meu canal, ativa notificações e deixa o like firmeza mano Rapaziada, vamos reagir a esse vídeo aqui, na onde que o mestre mano Brau passa a visão, pra molecada de hoje em dia né mano É, que não respeita mais ninguém né mano, tem muita molecada hoje em dia que não respeita ninguém né E o Brau as vezes se cobre, igual eu também me cobre as vezes, né mano, entre vários assuntos Entre isso também aí que o Brau falou né parceiro, sobre essas ideias aí que tá no título Eu também me cobro, eu tenho certos lugares e tem, tá ligado E é isso, antes de começar o vídeo inscreva no canal, ativa notificações e deixa o like firmeza família Vamos reagir a esse vídeo aí firmeza, vamos lá Conversando com o Wilson, ele estava lá no beco achando, eu estava fumando, meu baseado eu gosto, certo E o beco tá lá e tal, aí eu falei, porra mano, não é todo morador que vai gostar mesmo da fumaça Sentar pelo telhado e ir lá dentro, tá ligado, por mais que é favela, mas tá aqui no beco que é do coletivo né E a gente também tem que entender os que não gostam, irmão Tá ligado, que não gostam de nada, que é careta mesmo, que não gostam do cheiro, tá ligado Que tem, tem cara que morou, a pressão cai, só tem contato com o cheiro da maconha Então, é coisa que a gente precisa rever conceitos, tá ligado, Bíblia Até de certas liberdades que a gente reivindica Mas até quando a nossa liberdade também não tá agredindo a do outro Isso é tudo um debate político Isso é política, tá ligado Você abriu uma vírgula pra ouvir o outro que não é igual a você Você torce pro Santos, o Bíblia, seu melhor amigo, é corintiano Tá ligado, igual eu, o Blue, corintiano E aí, morô, e tem ponto de convergência e ponto de divergência E aí, morô, e a gente, quantos anos juntos? Quantas vezes eu torci pro Santos a massacrar o Corinthians? Pra ver o Blue triste Cara, é maldade, mano Falando em Corinthians, eu moro aqui perto do CT do Corinthians aqui, né, mano Eu vi aqui na TV que tá tendo um BO aqui no CT Casa Cucuca, sei lá o que foi lá do treinador do Corinthians novo, né Mas é isso, rapaziada Se você for analisar, o Brau, ele tem um pensamento sempre à frente do tempo Né, mano Sempre à frente do tempo, né, mano O Brau nunca fica naquela, ele vai mudando Aos poucos, né, mano Igual eu também, mudo às vezes, me cobra às vezes também Sobre o pensamento que eu tenho E às vezes falo, como assim, peraí Tem isso, tem aquilo, peraí Mas e aí, o coletivo, né Que nem o Brau falou, o coletivo aí Né, mano É, tem gente que só pelo cheiro já desmaia, né, mano A pressão cai, que nem o Brau falou aí Então tem certos lugares que você tem que ir, né, parceiro Escolher seu lugar, né, mano Que nem O de verdade das antigas Era mais escondido Hoje os moleques tá perdendo o conceito, mano Vem uma senhora, vem uma criança, vem, né E tá lá, deschavando Ô, que que é isso Entendeu? Tem que rever conceitos, igual o Brau falou E é isso, rapaz Desscreva no meu canal, ative as notificações Deixa o like, filmeza, mano E que Deus abençoe, ilumine A vida de cada um que tá assistindo esse vídeo, filmeza E tamo juntão, rapaziada E aí